Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar mais um ProjeCast, o podcast sobre gestão de pessoas, comunicação interna e tudo sobre esse mundo do RH da ProjeC. E essa edição está mais que especial porque a gente está falando diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país e a gente está com o estúdio todo chique no meio da feira. Vocês vão ver que aqui atrás vai passar a gente toda hora porque, assim, a gente está no coração do congresso mesmo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma pauta super importante aí que vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões, nas rodas de discussões do pessoal de RH e também de quem cuida de gestão de pessoas, que é a responsabilidade social das empresas. Como que a responsabilidade social, como que projetos sociais podem ser, de alguma forma, lucrativos para a empresa? Bem, para conversar comigo sobre, eu recebo aqui no ProjeCast Karina Giunco, ela é empreendedora social, atual diretora executiva do Instituto Selo Social, responsável aí por fazer assessoria e treinamentos para as empresas em relação ao impacto social e também no desenvolvimento sustentável com base ali no desenvolvimento da ONU. Acertei? Exatamente. Seja muito bem-vinda, Karina. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de uma pauta tão importante, né? E o que sustentabilidade e responsabilidade empresarial tem a ver com essa questão do RH. Total, total. Eu acho que vamos começar polêmico já. Vamos lá. E empresas se preocupando com o impacto social, como que isso pode ser rentável para os negócios? Porque eu acho que, assim, uma boa parte das pessoas que cuidam não só de gestão de pessoas, mas que cuidam de gestão de negócios, pensam, gente, por que eu vou investir tempo, equipe, dinheiro em ações sociais ou em responsabilidade social se eu preciso manter minha empresa? Engana-se quem acha que isso não está atrelado, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de responsabilidade social, a gente tem dois públicos diferentes. O interno, que são os nossos colaboradores, né? Que é a preocupação do RH. E o externo, que é a comunidade, principalmente o entorno. E eu acabei de passar numa palestra ali agora, né? Você está falando, a gente está aqui no meio do congresso, e estava lá os itens, né? De que colaboradores mais felizes são mais produtivos, são mais criativos, né? Tem menos falta, enfim. E quando a gente faz projetos voltados para esse público interno, com certeza você tem um retorno sobre o investimento que muitas vezes supera o próprio investimento. Então, por exemplo, a gente faz análise de projetos de empresas aqui, de Santa Catarina e de outros estados, e a gente tem, principalmente, né, diretamente relacionado com o RH aí, benefícios que não são previstos por lei, né? Que são dados para os colaboradores, como plano de saúde, como, enfim, bolsas, às vezes, para o colaborador e para o filho, né? E isso reflete nessa satisfação de querer estar na empresa, de fazer o seu trabalho da melhor forma possível, porque isso retorna para ele como colaborador e, às vezes, muito para a sua família. E tem vários outros casos também de que pode se aplicar de forma interna. Por exemplo, teve uma corretora de seguro, uma vez, que veio falar com a gente, falou, Karina, eu queria muito fazer um trabalho social, mas eu não sei o que fazer. Isso já faz tempo, né? O selo social tem uns 10 anos aí, aí isso já foi lá no comecinho e ele falou assim para a gente, olha, o que eu posso fazer? E eu falei, vamos começar olhando para dentro. Você trabalha assinando papel, vamos diminuir esse papel? Vamos transformar isso numa assinatura eletrônica? E com a diminuição que ele fez do uso de papel, quer dizer, com essa economia, ele reverteu em plano de saúde para os colaboradores. Então, às vezes, é uma mudança de comportamento e não necessariamente um investimento que necessita para você ter esse retorno de colaboradores mais satisfeitos. Uma outra forma interessante também de trabalhar é você montar dentro da própria organização um grupo de voluntariados. A gente tem exemplos de empresa que montou esse grupo de voluntariado e depois disso acabou montando um instituto dentro da própria empresa de tão grande que ficou esse braço social que os próprios colaboradores fazem. E isso, às vezes, deixando uma hora do trabalho, enfim, para quem participa desse grupo de voluntariado. E os grupos de voluntariado que mais funcionam são aqueles que, antes de ir para o externo, eles olham para dentro da empresa, levantam as necessidades dos colaboradores e fomentam ações para suprir essas necessidades. E isso a gente está falando de um processo humanizado, que é importante em qualquer lugar que a gente esteja. Excelente. Só nessa sua primeira resposta, a gente já pode ver que essa responsabilidade social das empresas com o ambiente que elas estão inseridas, com as pessoas que elas impactam, com a comunidade que ela impacta, já traz um diferencial competitivo no mercado. Com certeza. Traz um engajamento das pessoas internas com a marca e com isso você tem embaixadores orgânicos da sua empresa. Exatamente. Para fora dos muros da sua empresa. E aí, além de tudo, quando entre você e seu concorrente, as pessoas vão escolher, não, já que é a mesma coisa, é o mesmo preço, seja do produto ou do serviço, eu vou naquela que vai fazer bem para o meu filho, para o meu futuro ou para mim no aqui e agora, né? Exatamente. Exatamente. Empresas que têm, né? E principalmente as que mostram. Porque tem empresa, muitas vezes, que faz ajuda, que faz doação e não gosta de mostrar isso. Por que é importante mostrar? Primeiro, porque hoje os consumidores já preferem marcas que se preocupam com os colaboradores ou com a comunidade ao entorno, né? E principalmente também porque quando se envolve com essas questões, ela também consegue verificar a realidade local e agir conforme as necessidades. Muitas vezes, quando a gente está em atividades de voluntariado, por exemplo, como eu falei, tem o olhar para dentro, mas também tem o olhar externo. E a gente trabalha hoje o selo, por exemplo, entre cidades até distantes. E a gente já teve empresa que fez negócio, empresa de Brasília que precisava de um transporte, com uma empresa do interior de São Paulo, as duas viram que tinha o selo social e falou, não, eu vou fechar contigo independente do valor, porque eu sei que você também tem essa preocupação com o seu entorno, com a sua realidade, com os seus colaboradores. Então, isso gera negócio. entre as empresas, né? Hoje em dia, muitas empresas têm compliance também, de trabalho de que eu só compro e eu só me relaciono com empresas que têm a responsabilidade socioambiental e não só a parte social, né? Que é muito importante também. Então, hoje, assim, para a gente estar no mercado, para estar competitivo, para trabalhar com grandes empresas, é preciso ter essa parte de sustentabilidade, tanto social quanto ambiental em dia. Excelente. Karina, eu quero voltar alguns passos para entender, para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem também, quais são as bases para que hoje a minha empresa possa receber esse selo social? Qual é a sustentação do selo? Do selo social para que eu consiga ter essa visão holística, para ver se se encaixa no meu negócio, se o meu negócio já está andando com algumas frentes do selo social em andamento, outras que precisam começar do zero? Acho que é importante a gente também passar para a galera que está nos acompanhando essa base que constrói esse certificado, esse selo. Exato. Então, o selo social, ele foca muito na questão do impacto que você causa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, né? É uma agenda mundial. A agenda 2030, por quê? Porque a gente tem até 2030 para conseguir alcançar esses objetivos. E eles estão relacionados desde fome até trabalho decente, indústria e inovação, parceria e meios de implementação. Enfim, são 17 objetivos que norteiam políticas públicas, investimentos privados, financiamento de projetos, enfim. E quando a empresa quer verificar se as ações que ela faz têm mesmo o respaldo, tá? Realmente ajudando com o alcance dessas metas, a gente faz uma assessoria para ela, para que ela identifique a ação com a meta. Quando eu faço essa atividade ou essa iniciativa, eu estou colaborando exatamente com essa meta aqui dos ODSs. E dessa forma, a gente consegue montar esse painel de quais são os ODSs que a empresa mais ajuda e quais são os ODSs que ela está começando, ou mesmo aqueles que ela gostaria. E a gente dá ações práticas, muitas vezes de comportamentais e não só de investimento, que ele pode ajudar a alcançar aquele ODS. Quando ele tem esse impacto nos ODSs comprovado, ele tem a regularidade fiscal e ele participa dessa assessoria, aí sim a gente pode certificar que ele faz impacto naquele objetivo de desenvolvimento sustentável. Maravilha, excelente. Agora que a gente já entendeu a base do selo social, como que eu posso levar isso para a diretoria? Eu que sou de gestão de pessoas, sou do RH, cuido ali dos processos. Como que a gente pode construir um discurso assertivo para que a alta liderança também tenha essa visão sobre a responsabilidade social do negócio como um todo? Porque não necessariamente essa iniciativa precisa vir da alta diretoria. Eu acho que nós, como representantes da sociedade, dos impactos que nós causamos nela, na comunidade, também a gente tem a responsabilidade de levantar essa bandeira. Só que aí, levantar essa bandeira, mas uma das barreiras que a gente encontra é o poder de convencimento ou até uma fala estratégica para poder levar para a liderança. Hoje, como que o Instituto Selo Social ajuda as empresas a construírem mesmo um planejamento estratégico em relação a isso? Então, como a gente já colocou, essa questão da necessidade de participação social ela é para qualquer empresa. Então, quando a empresa vai participar, muitas vezes ela não tem uma atividade fim próxima e ela realmente fica com dificuldade de como que eu vou investir, já que tem que ter um investimento na parte social, como que eu invisto para ter o melhor retorno? Como a gente faz uma assessoria e a gente trabalha não só com essa organização, mas com várias organizações, inclusive a gente trabalha no selo social com os três setores, empresas, ONGs e órgãos públicos. Porque muitas vezes eu tenho a ideia, você tem a expertise e já tem uma política pública que ajuda isso a funcionar, que já tem um espaço, enfim. Então, a gente faz também essa articulação de rede para que o projeto da organização ou da empresa tenha junto com parcerias e não se desenvolva sozinho, porque parcerias é o meio de implementação de tudo e dessa forma consiga, com o seu investimento, ter um maior retorno de impacto social. Então, eu diria que o melhor convencimento quando a gente for para falar com gestores, por exemplo, é exatamente isso. A gente vai primeiro estudar dentro da cidade, que cada cidade tem um diagnóstico de cada uma das suas ODS, de como que elas estão e quais são as prioridades de ação. Então, entendendo esse diagnóstico, eu vou conseguir falar, se eu vou começar uma ação nova, eu preciso de uma ação aqui nessa área. Se é na área de educação, a gente vai conversar também com as outras instâncias, a pasta que trabalha com educação, a ONG que já faz um trabalho com educação para potencializar projetos que já acontecem na cidade. Então, a ideia é não trabalhar sozinho, é trabalhar em rede. E essa rede que se forma na cidade de organizações socialmente responsáveis é uma rede que identifica, que mostra lá para a empresa que ela funciona dentro desse meio ambiente de organizações que se preocupam com o desenvolvimento local. Isso é muito importante. Nossa, total, até na construção da marca empregadora, das pessoas desejarem estarem na empresa, de trabalharem lá, é também saber que a empresa não só tem nome, é conceituada no mercado, mas também que ela é preocupada com as pessoas. Isso reflete muito da cultura corporativa, de que ter uma empresa que olha para fora também é uma preocupação genuína com pessoas, independente se elas estão de dentro e que elas vão receber um vale alto, um salário bacana, mas também que elas vão se preocupar com o seu dia a dia, com a sua jornada como pessoa funcionária. Mas, e essa responsabilidade também acaba refletindo no externo, porque ela se preocupa com o impacto que ela está causando na comunidade, no impacto que ela está causando no meio ambiente, nas famílias que têm contato com, seja lá com a empresa, com a forma com que elas produzem o produto delas e tudo mais. E isso vai gerando outras parcerias para projetos, para negócios, para atividades, e assim vai. E essa ideia é que cada vez mais essa rede se fortaleça, tanto na questão comercial, que é muito importante, até para que ela possa ter as questões sociais também, mas em todas as questões, e que trabalhe junto, porque a gente não consegue, uma empresa sozinha, ou uma prefeitura sozinha, ou uma ONG sozinha, não consegue acabar com a fome, ou, enfim, melhorar o rio, a gente tem que trabalhar junto. Então, acho que a grande questão do selo é isso, a gente articula um programa em rede, identifica quais são as necessidades do local, quem são os atores que já estão trabalhando com isso, e como que junto a gente pode potencializar esse projeto. Excelente. Karina, para a gente encerrar o nosso bate-papo, acho que nada mais justo que você compartilhar aí com o pessoal como que eles fazem para entrar em contato com o Instituto Selosocial, para eles entrarem nessa onda também, e fazerem parte dessa grande rede. Bom, então, primeiro eu convido vocês para estarem com a gente lá no www.selosocial.com. Lá vocês vão conhecer quais são as iniciativas que já foram certificadas, e vocês podem filtrar por cidade, por ano, por ODS, e verificar boas práticas, que hoje, o selosocial.com é o maior portal de boas práticas, e impacto nos Objetivos de Envolvimento Sustentável do Brasil. E tem as nossas redes sociais, selosocial, arroba, selo, arroba, social, que vocês podem verificar lá no Instagram e ver as atividades que a gente tem aí pelo Brasil ou fora. Excelente. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Esse episódio vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar esse debate de vários outros assuntos no blog endomarketing.tv. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu!